Música Exato a visão pra ele te proteger Sabia que me doeu era valente Desafalizou pra ele poder me ver Desafalizou pra ele te proteger Porque no meu bem-vão já é dia dessa rosa Quanto eu falo no triunfo de nossa roupa Pela é minha vida, é que Deus me deu Porque no meu bem-vão já é dia dessa rosa Quanto eu falo no triunfo de nossa roupa Pela é minha companheira, é que Deus me deu Por que no meu bem-vão já é dia dessa rosa Porque no meu bem-vão já é dia dessa rosa Quanto eu falo no triunfo de nossa roupa Pela é minha companheira, é que Deus me deu Pela é minha companheira, é que Deus me deu Porque no meu bem-vão já é dia dessa rosa Quanto eu falo no triunfo de nossa roupa Pela é minha companheira, é que Deus me deu Porque no meu bem-vão já é dia dessa rosa Quanto eu falo no triunfo de nossa roupa 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 Se gostava, não tem puyoiô Se gostava, não tem puyaiô Se gostava, não tem puyoiô Se gostava, não tem puyaiô Se gostava, não tem puyaiô Sua, pai, meu, eu Novamente, eu tinha um cantador O que foi a não sou daqui Eu sou prioso lugar E a vida é capoeira Eu vou ler e não me chamar Boa! Eu vou ler e não me chamar Deixar o mar É o ancião É a luta, é a alma É a libertação Capoeira o que é? Não posso explicar Se você quer saber Tem que treinar As verdades que tem essa roda Nos livros não vai achar Se você não é capoeira Não precisa se perguntar Camarada Essa é uma arte É marcial É a luta, é a alma Da libertação Essa é uma arte É marcial É a luta, é a alma Da libertação É ser uma arte É marcial É a luta, é a alma Da libertação Seu mestre sempre falar Não confiar Pedir um sorriso É a luta, é a alma É a luta É a luta É a luta É a luta O que é isso?